Olha, hoje nós vamos dar início a mais uma temporada da série As Primeiras Letras. E desta vez nós fomos até Palmeirais, onde vamos conhecer os esforços do município para melhorar a educação infantil. Confira na reportagem da Ana Paula Barreira. As Primeiras Letras Bom dia, com alegria! Com amor, se alcançam os melhores resultados. Essa professora da turma de 4 anos da creche municipal Vovó Emídia é um exemplo. Ela se dedica diariamente para os seus alunos desenvolverem a leitura e a escrita no tempo certo. E todo esse esforço já rendeu bons frutos. A Adriana representou a cidade de Palmeirais no seminário regional, com atividades de boas práticas. A gente busca trabalhar com projetos porque é importante usar uma temática para esse trabalho com a leitura e com a escrita. Porque a gente sabe que a educação infantil é a base. E a gente vai estar preparando eles para desenvolver as habilidades para assim irem para o ensino fundamental. Eu sou uma professora, assim, me sinto realizada. Já tenho 13 anos de trabalho e sempre com a educação infantil. E eu me sinto feliz de trabalhar com os pequenos por conta desse carisma, dessa simpatia que a gente vê no olhar deles, essa alegria de aprender. A creche Vovó Emídia faz parte da vida escolar dos filhos da Joyce Mara. Ela mora em frente à creche e viu de perto os avanços da unidade. Não tenho, assim, do que me reclamar. Minha filha foi muito bem assistida aqui. Inclusive, ela já saiu do pré-2 lendo, né? Então, eu não me arrependo de ter colocado ela aqui, tanto que já tem outro, meu outro filho de 3 aninhos. Estuda aqui também, né? E quando eu saio de casa, que eu deixo ele aqui, eu não me preocupo. O município tem uma creche que atende alunos de um ano e sete meses a três anos e duas para crianças de até cinco anos de idade. E o ensino infantil não está só na zona urbana, se estende também para a zona rural. Estamos em uma sala de crianças entre um ano e oito meses a dois anos de idade. Nessa fase inicial, eles já estão dando os primeiros passos. Não tem moleza, nada de ficar tirando cochilos toda hora. Aqui eles já desenvolvem atividades como pinturas, brincadeiras e também aprendem por meio da música. Pintura, né? Coordenação motora e a gente aprende também muito por meio da música. Próxima etapa é pintar, cobrir o tracejado direitinho. A Maria Amália, que entrou na creche municipal Branca de Neve com um ano e sete meses, se despede da escolinha para começar uma nova etapa no ensino fundamental. A mãe da aluna sente um misto de sentimentos de saudade e gratidão pela equipe pedagógica. Ela teve um desenvolvimento muito bom, muito bom mesmo, né? Ela sempre foi ativa, né? Bem elétrica, mas com o aprendizado da escola, tudo melhorou. Essas crianças, elas já saem daqui da nossa escola, já com a bagagem bem boa, né? Elas já saem com a coordenação motora. Elas, as crianças de três anos, elas já saem até colocando o pré-nome. A Maria também já está deixando a educação infantil. E as historinhas que ela aprendeu ao longo dessa trajetória ficaram guardadas em sua memória. Era uma vez uma linda rosa, chupada juvenil. Ela vivia muito alegre no celular, só que um dia apareceu uma bruxa. Aí ela dormiu no chão, passou a correr, o mato cresceu. Aí um dia apareceu um belo príncipe e a coisou ela. Aí viveram felizes para sempre. E ficaram guardados também o carinho e a dedicação da equipe. Eu aprendi a contar os números e ver como é legal a escola. De que você vai sentir saudade? Das minhas professoras preferidas. História de alunos e professores campeões e os avanços na educação do ensino fundamental em Palmeirais é o que iremos ver no próximo episódio. As primeiras letras.